Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e no vídeo de hoje vou falar de um espumante nacional, tá? Esse daqui é o Prestige, que é uma parceria da Valmarino com a Churchill, tá? Com o Nathan Churchill. Muito legal, bem diferente pra mim, tá bom? Vem comigo. Pessoal, ó, eu não sou muito de degustar espumante, mas esse daqui, uma coisa que me chama atenção já é a garrafa, tá? A garrafa, formato lindo, rótulo lindo, claro que o conteúdo é o que mais importa, mas eu acho que já é um capricho. A Valmarino eu considero hoje uma das principais vinícolas do Brasil, uma das melhores, fica lá na região de Pinto Bandeira. E eles fizeram uma parceria com um americano que chama Nathan Churchill, pra fazer alguns rótulos. Tem o Churchill Cabernet Franc, que eu já provei, achei maravilhoso. Eu tinha provado o espumante deles, eu não lembro se foi esse ou o Brut, é mais de ano atrás e tinha gostado. E aí peguei de novo agora pra fazer a degustação. Esse espumante, ele, os espumantes normais, nacionais, eles são, tem um pouco menos de paladar. Esse espumante, ele tem um paladar um pouco mais forte, um tostado, um paladar de pão, de brioche, que o pessoal fala, que eu gosto muito. Coisa que, é, eu tava junto com o Saulo, ele falou que os Franciacortas tem um pouco esse paladar. Eu não conheço, que são os espumantes italianos. Eu já provei, assim, espumantes mais de guarda, tipo Dom Perignon, tudo que tem um paladar mais forte, mais estruturado. Não tô falando que esse seja igual, mas assim, por exemplo, uma Vivi Glicô não tem esse paladar pra mim, que eu gosto muito. Porque, assim, geralmente nos espumantes, eu não, eu acho um paladar muito fraco. E alguns, que eu já provei mais encorpados, é o estilo que eu gosto. Então, esse, por ser um nacional, me impressionou muito, nesse estilo de tostado, de, parece um pouco mais, igual o Saulo falou, parece que até tem um buquê, assim, um pouco de bacon. Eu não achei bacon, mas, assim, achei um paladar muito agradável. É, cor linda, um pouco mais, é, amarelo. Bom, achei excelente, gente. Então, fica aí a dica, tá? O Prestige, tem o Brute também, que eu preciso provar, porque eu não lembro. O Brute é um pouquinho inferior a esse. Eu não sei qual a diferença técnica dos dois, tá? Mas, falando do Prestige, é algo que realmente vale a pena. Parece que tem um site da Vinícola, que você entra e compra pelo site. E, aí, eu não sei o valor, tá? Esse daqui foi um valor mais em conta, direto com o pessoal da Churchill, mas pra degustação, tá bom? Então, fica aí a dica, excelente. Vem comigo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vai aí embaixo, faz sua inscrição, dá seu like, ative as notificações e ajude os amantes do vinho a crescer. Valeu! Fui!